A CIDADE NO BRASIL Tem uma foto quando eu tinha um ano de idade, né? Que eu tava deitado ali numa caminha, tinha uma bola assim pra mim, pra mim bater. Eu começava a driblar a porta, a mesa, cara. Às vezes vinha até minha mãe, a própria mãe vinha brincar e eu driblava. Eu treinava de manhã, de tarde, de noite. Hoje o meu pensamento também é me tornar ídolo dessa torcida. Depois chegar à seleção principal, que é a seleção brasileira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí